Os homens têm que entender que a principal posição que vai levar a satisfação da mulher é que ela fica por cima. Ele por baixo e ela por cima. E por que isso, Aline? Por causa da fricção que vai fazer no clitóris. É por onde a mulher sente maior prazer. E ele ter domínio de algumas técnicas ali, como consistência, movimento, pressão, pra segurar e manter o ritmo da mulher ali em cima, ele vai dar um show na hora e ela vai conseguir atingir o objetivo que ela quer, que é justamente ter o prazer e chegar ao orgasmo. Agora, tem muito homem que fica achando que performance é jogar a perna pro lado, mudar e virar toda hora. E não, não é. Eu sou Aline Castelo Branco, sexóloga, treinadora de inteligência emocional e já ajudei mais de 30 mil homens a transformarem suas vidas. E agora quero ajudar você. Porque você sabe que as mulheres estão cada vez mais exigentes e você precisa aprender técnicas efetivas. Então eu vou realizar o workshop online, gratuito, totalmente sigiloso, pra que você aprenda exercícios práticos e a ter contato com essa metodologia, que vão te tornar um homem cada vez mais confiante, sem precisar, por exemplo, usar essa tal da azulzinha. Viu o que eu acho? Tem recursos muito maiores e melhores que você pode utilizar e estão nas suas mãos. E a gente se recicla, né? Quando você faz um curso como esse, você consegue se reciclar, você consegue se renovar e você consegue enxergar novas possibilidades e tentar fazer melhor, o que é melhor ainda, né? É muito legal ter uma visão feminina, é uma visão de uma pessoa que pesquisou sobre o assunto, com várias mulheres, pra ter uma forma da gente dar mais carinho, dar mais prazer pra mulher, de uma forma mais certinha, com uma certa técnica. Então eu gostei muito. A liberdade com a sua parceira de conversar sobre isso, mas você nunca vai conseguir ter total conhecimento do órgão genital feminino e cuidar bem dele, né? Pra participar, você basta apenas se cadastrar no link que vai aparecer no final desse vídeo ou aqui embaixo.